Fala aí galera, mais um vídeo, uma dica que é super fácil para você não sujar sua ferramenta com gesso nem prejudicar o funcionamento dela, que às vezes o gesso vem e dá problema aqui a parte do carvão fica aí, passa o mandril pela própria caixa da luminária e aí vamos lá usar a furadeira no serra copo para fazer o furo do gesso sem sujar a máquina E aí pessoal, que beleza? E a sua máquina continua limpinha sem ter problema nenhum, beleza? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo, vai rio!